Olá, meninas! Tudo bem? O vídeo de hoje é comprinhas do mês de junho. Espero que vocês gostem. Vamos começar pelos sapatos. O primeiro que eu comprei foi essa sapatinha aqui. Ela é toda flocada. Tem uma maçãzinha aqui. A marca dela é Miss Miss. Ela comprei numa lojinha aqui mesmo, na minha cidade. E eu paguei R$35,00 nessa. A outra que eu comprei foi essa daqui, dos Minions. Tem um lacinho amarelinho. A marca dela é Bela Menina. E eu paguei R$25,00 nessa daqui. A próxima é uma bota. A marca dela é Firesi. Acho que é assim que fala. Ela é assim. Aí ela tem essa estampa aqui de onça. Tem também... Pode usar assim também. Estampa xadrez. Ou você pode usar R$100,00. Três em um. Você pode usar três maneiras diferentes. E ela paguei R$130,00. Próximo é essa Melissa. Da Cinderela. Eu ganhei da minha mãe essa daqui. Ela tem um coração de glitter. E aqui dentro tem a Cinderela. Essa daqui a minha mãe pagou R$130,00 nessa daqui. Vamos lá assim. E essa foi a do meu namorado. Que é a da Barbie. Vamos lá assim. Então, usei ela. Tem a carinha dela aqui. E ela é toda estampada de sapatinho. Da Barbie. Demorei pra achar ela. Mas eu achei e meu namorado me deu. Essa aqui ele pagou... R$150,00 ele pagou. Eu sempre queria que achei ele que comprei, tá? Agora eu vou mostrar as bolsas. Eu comprei essa clutch. Ela é pequenininha. Assim. Ela abre. Ela é bem pequenininha. Abre pouca coisa. E ela tem... A alça. Ferreira. E ela é assim. Essa daqui eu comprei no site.int. Eu deixo o link aqui embaixo. Todas as lojas que eu vi que tem site... Tem loja online. Eu deixo aqui embaixo, tá? Essa daqui eu paguei... R$80,00. R$80,00. Vou comprar essa daqui também. Bolsa. Olha lá. É uma sacola. Assim. Essa aqui eu comprei na Marisa. E eu paguei R$60,00. Comprei essa daqui também. Ela é bem fofa. Ela veio com essa bonequinha aqui. Esse laço. Aí ela veio com esse... Chaveirinho aqui. Desse lado... Tem esse chaveiro. E esse ela está estampado assim. E atrás... Ela tem só o bolsinho. Essa daqui eu paguei R$100,00. Agora eu vou mostrar as roupas. Eu comprei essa saia aqui. De paetê estampada. Eu não lembro o nome da loja. Porque aqui não está marcando. Mas eu paguei R$50,00. Essa daqui. E ela é assim. Comprei essa aqui também. E aí? E aí? E eu comprei na Marisa. E eu paguei... R$30,00. Comprei. Comprei esses shorts aqui. Jeans. Olha o bolso dele. Estampado. A marca dele é Rock Brasil. Eu comprei na loja Scala Fashion. E eu paguei... R$60,00. É a Boyzette. Aí eu comprei esse daqui também. Branco. Branco. Assim. Da marca Krypton. E eu paguei R$30,00. Foi na... Ideal. Que eu comprei. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? De blusinhas. Eu comprei essa daqui. Essa camisa. Vermelha. De manga. Olha. Ela tem... Um bolsinho aqui. Desse lado. Só. É da marca Planet Cats. E eu paguei R$50,00. Comprei essa daqui também. Ela fica soltinha. Eu comprei na Aldeia da Mata. E eu paguei R$80,00 nela. É assim. Tá escrito Love You. Comprei também essa daqui. Com estampa de gatinho. Eu já tirei o preço dela. Mas ela foi R$60,00. E eu comprei na Havan. Essa que eu peguei na Havan. É assim. Na Havan também. Eu comprei essa daqui. Ela é toda de coraçãozinho. É da Patrícia Foster. Nessa aqui eu paguei R$80,00. Agora de produtos. Eu comprei. Eu comprei esses dois aqui pro meu cabelo. Esse é o shampoo e seu condicionador. Da Ellen Gold. Essa daqui é pra tirar a oleosidade. Porque meu cabelo é muito oleoso. E essa daqui. Tem vitamina e padabrinho. Nessa. Eu paguei R$30,00 no condicionador. E R$22,00. Acho que foi. No shampoo. Aí eu comprei esse creme aqui. Da Victoria's Secret. E eu paguei nele R$50,00. Ele é muito cheiroso. Cheirinho doce. Aí eu comprei esse daqui. É um bronzeador. Da Victoria's Secret também. E eu comprei esse aqui. Ele fica assim. Aí eu comprei esse olhinho Reparador de pontas Da Avon Eu paguei nele Foi 10 reais que eu paguei Aí na Havan eu comprei essa canequinha Do fuleco Na copa Eu paguei 20 reais nela Bom, agora De livros Eu comprei esse daqui Querido John Comprei todos na Americanas, tá? Assim Eu paguei 20 reais nele Ele é lindo, gente Eu li ele acho que em 3 dias Comprei esse daqui que eu tô lendo Com o Pé das Estrelas Tô amando ele Comprei esse daqui também Água para elefantes Água para elefantes E comprei esse Um dia Ah, e de maquiagem Eu comprei Só essa máscara de cílios aqui Da Colossal Paguei 10 reais, né? E a perfumaria mesmo Bom, agora Os meus esmaltes Eu comprei esse aqui Da Risqué É da coleção do Brasil Comprei esse daqui Da Barbie Eu vou deixar bem detalhado Lá no blog Comprei esse Da Anna Hickman Eu deixo o nome lá no blog, tá? Comprei esse daqui Da Hitz Esse da Impala Esse da Impala também Mais esse Comprei mais esse daqui Da Barbie Bom, meninas Voltei Acabou a bateria Da minha câmera Tive que for para carregar Só faltava mostrar os esmaltes Comprei esse aqui Da Impala Esse da Colorama Que é o que eu estou usando agora Esse da Impala também Bom, vou deixar as cores dele Mais detalhes deles Lá no blog Bom, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Todas as lojas que tiver Online Eu deixo aqui embaixo Para vocês E é isso Espero que vocês tenham gostado Se inscrevam no meu canal Dá um like lá Para eu saber que vocês gostaram Beijo, meninas Beijo, meninas Beijo, meninas Beijo, meninas Beijo, meninas Beijo, meninas